Uma jiboia foi encontrada perto de uma escola na cidade de Mogi, Guaçu. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a captura da cobra. Olha aí, olha isso, olha o tamanho dessa jiboia. Ela foi encontrada ali na área verde, na área central, na verdade, no canteiro central, na verdade, da Avenida Rodrigo Mazon, no Guaçu Parque Real, bem perto do Colégio São Francisco. Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra a jiboia, de grande porte. A cobra estava enrolada, perto de um banco de alvenaria. Quando os bombeiros chegaram, a situação foi de muita preocupação, né? Porque a cobra parecia que estava bastante revoltada mesmo. Às quatro e meia da tarde, um morador das imediações passou pelo local, viu a cobra e acionou a guarda civil municipal. GCM Gisele e GCM Isabel passavam pelo local, isolaram a área até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, porque eles temiam que alguma pessoa pudesse matar a cobra, né? Matar a jiboia, que na verdade não é uma serpente peçonhenta. Os guardas confirmaram ao Corpo de Bombeiros que se tratava de uma cobra de grande porte, e que aparentemente era uma jiboia, que depois foi constatado pelos bombeiros, né? Que fizeram a captura e a soltura dela nas margens do rio Mojiguassu. O vídeo que vocês estão vendo foi gravado momentos antes da captura da cobra. É possível ver como a jiboia estava agitada. Dá só uma olhada. Os bombeiros tiveram aí muita cautela, extrema cautela, né? Também para não ferir o animal nessa captura, não é verdade? Tem todo esse procedimento cuidadoso que os bombeiros fazem. O animal é capturado com os de um gancho, como vocês podem ver, e aí ele é arrastado de maneira bem cuidadosa para dentro de uma gaiola, de uma jaula, que é utilizada para esses fins mesmo, para a captura de animais silvestres. O fato é que uma jiboia desse porte assusta as pessoas, né? Uma cobra grande desse porte assusta as pessoas. E nem todo mundo, é claro, vai entender que se não se trata de um animal que vai atacar o ser humano, né? Evidentemente que a cobra só ataca para se defender. Você está vendo imagens que foram feitas pelo telefone celular de uma testemunha que acompanhou a captura da jiboia em Mojiguassu. Dá só uma olhada. Se você tem um vídeo semelhante a esse, envia para mim 997-348-477 ao WhatsApp do Alair. Olha lá o tamanho. Agora o bombeiro vai levantar ela ali, ó. Você vai ter a oportunidade de ver o tamanho da cobra. Mas olha que cobrona. Olha o tamanho da jiboia. Vai encaixar a jiboia dentro da jaula. Olha, ela não quer ir, ó. Não quer, né? Imagine você, é um animal silvestre, está acostumado à liberdade, né? Estou sendo preso por que crime que eu cometi, né? Ela reluta ali. Mas não é que os bombeiros estão tendo dificuldades, não é isso. Eles têm muita cautela mesmo para não ferir o animal, para não machucar a cobra. Porque ela foi capturada aí, depois ela foi solta à margem do rio, momentos depois. Aí, ó, está vendo? Tem que tomar muito cuidado para não machucar a cobra. Porque qualquer ferimento pode custar a vida do animal depois, né? No seu habitat natural. Mas que é impressionante, é impressionante. O vídeo foi capturado por uma testemunha e enviado para a gente aqui no canal aberto. Agora, uma outra situação. No horto de Mojimirim, as pessoas que estavam prestigiando o zoológico no último domingo, foram surpreendidas por uma cobrinha, que surgiu também lá no meio da calçada do zoológico. Algumas pessoas fizeram uma foto, olha só, olha a cobrinha aí. As pessoas que estavam passeando pelo zoológico em Mojimirim se depararam com essa cena. Uma cobrinha andando ali numa das ruas de acesso ao zoológico, que por coincidência fica no horto. Dá uma olhada. Algumas pessoas arriscaram, dizendo que era um filhote de jararaca, outros disseram que era um filhote de caninana, por causa do desenho no corpo da serpente. No entanto, o corpo de bombeiros de Mojimirim confirmou que se trata de um filhote de uma cobra d'água. Não é, portanto, uma serpente peçonhenta. E se for o parecer do corpo de bombeiros, que analisou essas fotos que nós estamos mostrando para vocês. As pessoas que viram a cobrinha lá no zoológico no domingo, disseram que o guarda municipal que trabalha lá no zoológico foi comunicado, mas que a cobra foi mais ágil, ela atravessou ali a calçadinha, entrou na mata de acesso ao horto e o zoológico e sumiu no seu habitat natural. É uma situação absolutamente normal, já que o zoológico de Mojimirim fica dentro do horto, né? E esses animais estão em seu território. Até essa jiboé que foi capturada na cidade de Mojiguaçu, ela está, de certa forma, próxima ao rio Mojiguaçu, está dentro do seu habitat natural, né? É o progresso que invade o habitat desses animais. Uma situação que a gente observa e que é uma curiosidade e que assusta muita gente. O que não deve ser feito em situações assim é matar o animal, matar a cobra, apedrejar, tentar algum tipo de agressão. É melhor, muito melhor você acionar o corpo de bombeiros, viu? Eles saberão o que fazer.